E aí galera bonita, tô aqui pela cozinha, vocês estão vendo, acabei de chegar de Santos e já não, vou pra guerra, fazer uma guerra, fazer uma aventura na cozinha. Como eu tinha passado no mercado, peguei um quilo de paleta e vou fazer uma paleta pra, como eu trouxe duas brinadinhas italianas, vai acompanhar, vai fazer, vou fazer no molho. Mas não vai água não, o molho que vai criar nela, vai ser o molho do próprio, do tomate, da cebola, do pimentão, ó, eu vou usar quatro cebolas, pequenas, não são graúdas não, ok? Tamanho gente, corta do jeito que você quiser, ok? Não importa, que isso aqui vai pra panela de pressão e vai derreter, vou usar uma cabeça de alho galera. Gente, alho faz um bem tremendo pra saúde, ok? Não precisa, só dá uma esmagada galera, não precisa macetar não, só esmagar ele, tirar a casca e usar, ok? Vou usar três tomates, tá bonito, tomate italiano, vou usar três tomates italiano, ok? Vamos lá todo mundo comigo, espero que vocês gostem, vou usar esse pimentão, tá graúdo, tá bonito, vermelho. Olha que lindo esse pimentão galera. Isso aqui gente, é todo pra, que tem um quilo de paleta ali, tá muito bonita a paleta, viu? Eu vou abusar no azeite isso aqui, galera. Não vai água, não vai nada, ok? Só a água dos vegetais que vai soltar e vai cozinhar. Vou cortar em filete, mas não importa, cada um corta do jeito que quiser, que isso aqui vai derreter na panela de pressão, a única coisa que vai ficar inteira é a carne, ó, cortei assim em filete. Vou usar cheiro verde, uma pimenta e cebolinha, isso aqui é tempero, os temperos que eu tô usando. Sim, tem pouca coisa, simples. Agora vamos abusar no azeite, muito azeite mesmo. Aqui vou dar uma selada primeiro, uma selada bem legal na carne, galera. Vou dar uma selada, aqui tem um quilo de paleta. Tá bonita, viu moçada? Tá muito bonita mesmo. E já tá um perfume aqui que você nem imagina. Já vendo como tem bastante azeite? Mas ainda não dá, ainda tenho que acrescentar mais um pouquinho, galera, de azeite aqui dentro. Primeiro vou dar uma selada legal nessa carne aqui. O que... É, tá legal. Não sei se vai dar esse azeite aqui, não. Acho que vou ter que pôr mais um pouco. Já tem uma meia xícara de azeite ou mais. Vou pôr mais uma meia xícara, galera. Gente, não vai água aqui, não vai nada. Só o... Já dei aquela selada legal. Agora tenho que tirar essa carne pra entrar com a metade da cebola e do alho. Tô apanhando. Tô apanhando aqui da carne, de um pedaço de carne. Vou ter que pôr mais um pouco de azeite aqui, galera. Mais um pouco de azeite. Depois eu entro mais um pouquinho. Aqui não vai dar, não. Gente, três folhas de louro e a metade da cebola e do alho, ok? Aí o restante vai no final depois. Vou dar uma dourada bem nisso aqui. Gente, já tá um perfume aqui que você nem imagina. Galera, não vai água, não, ok? Não vai água. Ela vai cozinhar com o seu próprio os vegetais, o molho dos vegetais que vai soltar. Da cebola, do tomate, do pimentão, de tudo. Da carne também. Olha que carne, tá bonita, galera. Até um quilo de paleta, moçada. Agora eu vou entrar com os temperos, ok? Então imagina o perfume que já tá aqui. Esse alho, essa cebola tá soltando. Vou entrar agora com o restante da cebola e do alho. Dividi duas partes. Primeiro dei a dourada na metade. Os três tomates, galera. Vou entrar com o pimentão. Vou entrar com o pimentão aqui agora, ok? Um pimentão que eu usei. Graúdo, mas tá um perfume. Gente, já tá um perfume aqui que você nem imagina. Espero que vocês gostem, ó. Orégano. Orégano é muito bom em carne, galera. Ah, tô usando aqui, ó, semente de coentro. Semente de coentro, ok? Eu gosto. E tô usando aqui, raspando a noz-moscada, que é top aqui. Olha aqui. Agora eu vou pôr um pouco de sal. É um cheiro verde. O cheiro verde, a cebolinha e a pimenta. E agora eu vou pôr um pouco de sal aqui, que precisa de um pouquinho de sal, né, galera? Sal é a quantidade de cada um. Só que aqui tem um quilo de paleta, galera. Gente, não vai água. A água vai começar a soltar aqui desses vegetais. Ó, já tá soltando. Vou pôr mais um pouquinho de azeite aqui dentro, sabe? Mas, ó, vai bastante azeite. Vamos abusar do azeite, ok? Ó, bastante azeite mesmo. Gente, já tá um perfume aqui. Gente, vai ficar o molho. Fica muito gostoso. Se puder, não, por 15 a 20 minutos na panela de pressão. E vou acompanhar aqui, ó, com a pão italiana, ó, a bengalinha que eu trouxe. Trouxe duas. Adoro a bengalinha. Pra acompanhar aquela carne na paleta, vai ser top. Espero que vocês gostem do vídeo, moçada, galerinha bonita. É uma receitinha bem suave, que me deixa qualquer um... Olha pra aí, ó. Daria ainda pra secar mais, vou moçada. Se eu tivesse deixado um pouquinho mais... Eu tô com muita fome, mas tá muito bom isso aqui. Já tá top. Ó, gente, tá vendo? Não vai água. Isso aqui é a água do próprio vegetais. Derrete. Hum... Tá um perfume aqui que nem você nem imagina. Tá muito gostoso mesmo. Tá vendo? Que coisinha simples e rápida. Muito rápido, galera. E fica uma carne divina, muito gostosa. Ó, e agora ele vai experimentar. Parece que ele não comeu ainda, ele não provou. Ele acha que é mentira, ele já comeu um monte, galera. Ele tá disfarçando aí. Ele já comeu quase uma bengala inteira já. Isso aí é só pra fazer... Tá bom, galera. Muito bom mesmo. Espero que vocês gostem do vídeo, ok? Tá vendo que jantarzinho simples, mas gostoso? Eu tava afim de comer carne cozida mesmo. Com pão. Já não. Eu sou assim. Quando eu tô afim de comer alguma coisa, eu vou lá e executo. Não gosto de ficar esperando por ninguém, não. Eu mesmo gosto. Eu gosto de fazer, executar. E tudo que eu faço de comida, eu como. Ok? Cheguei cansado. Ele em Santos. Tava em Santos. Como eu passei no mercado, já não. Eu quero fazer uma carne cozida. Gente, um beijo assim, bem gostoso mesmo pra todos vocês. Todo mundo, espero que todos estejam bem, que tenham gostado dessa receita. Que é simples. Fiz um quilo de paleta, ok? Vocês viram como é assim, mas ficou muito... Vamos abusar do azeite, moçada. Vamos abusar do azeite mesmo. Gente, tá muito gostosa. Isso aqui tá muito gostoso. Tô feliz. Tô comendo, tô feliz. Ok? Tá muito gostoso esse danado aqui. Pior que o moleque come. O Oscar come. Gosta de comer. Hum, gente do céu. Essa, esse, dá a chuchadinha aqui, molhando esse caldinho aqui. Muito gostoso. Gente, tá divino isso aqui. Muito bom mesmo. Gente, tá divino, 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 divino. Eu tava afim de comer uma carne, galera, cozida assim mesmo. Já não. Vou a paleta com o pãozinho italiano. Faz bem a saúde. Um beijo bem gostoso agora sim pra todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem mesmo. Tô feliz mesmo. Ok? Fui, moçada. Beijo no coração de todo mundo. Beijo, beijo, beijo e fui. Espero que tenha gostado. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau.